Prédios abandonados em Águas Claras viram área de lazer para os jovens. No alto dos edifícios, eles fazem a maior farra e ninguém faz nada, mesmo com a lei aprovada na Câmara Legislativa, dizendo que esses lugares precisam de vigilância. Vejam com Camila Andrade. No topo do prédio abandonado, esses adolescentes se reúnem como se estivessem numa praça. A imagem registrada por moradores de prédios vizinhos da quadra 301, em Águas Claras, é mais uma dentre as muitas que chegam frequentemente à Associação de Moradores. A gente recebeu essas imagens com preocupação, porque é uma área que está abandonada, é uma área que oferece uma série de riscos para quem entra nessa construção. Nós temos problemas de risco da saúde, nós temos risco à segurança. Essas construções abandonadas são utilizadas geralmente como ponto de droga, como local de esconderijo de algum meliante, e fora o risco associado, ferro, ferrugem, poder cair num lugar desse, dessa altura. Por aqui, é só olhar em volta para se deparar com um desses esqueletos. O usado pelos adolescentes mesmo está assim há mais de uma década, mas até hoje nada mudou. Aliás, teve uma mudança, sim. Em julho do ano passado, o Distrito Federal sancionou a lei nº 6.911, para impedir que espaços como esse permaneçam abandonados. E os motivos são variados. Vão desde a poluição urbana e a especulação imobiliária, até a saúde pública, já que aqui há acúmulo de lixo, ou seja, de água parada. Sem contar os riscos para as pessoas que frequentam espaços como esse, muitas vezes para o consumo de drogas. Aqui, um passo em falso e uma tragédia. Isso é um incômodo muito grande, né? Porque, infelizmente, não se serve de abrigo para marginal, né? Moradores de rua que estão vulneráveis à situação, né? E eles vêm aproveitar esse local que está abandonado, né? Infelizmente, fica a população a mercer disso aí. Acho que causa, assim, uma certa insegurança, né? Para os moradores aqui da quadra, tanto para a parte, assim, da questão de muito roubo de carro, né? Que tem naquela parte ali, daquele terreno baldio que tem ali do lado, como, inclusive, a questão do acúmulo de lixo, a questão da dengue também, né? Que acumula muita água ali com a chuva. A esperança deles é que essa mudança na lei não fique só no papel. A gente apela para que o GDF efetivamente cumpra aquilo que ele deveria estar fazendo, que é resolver de forma definitiva. Ou derruba, ou cerca de maneira eficiente, ou repassa para um terceiro. Enfim, a gente não pode conviver com essas cenas aqui na cidade. Esse projeto aprovado pela Câmara Legislativa é de autoria da deputada Júlia Lucido, Partido Novo, e eu conversei com ela ontem. E ela está brava com essa história aí. Quando ela viu nas redes sociais a foto desses meninos lá em cima do prédio, correndo risco e ninguém fazendo nada, absolutamente nada, ou melhor, vem aqui, vem aqui, vem aqui, fazendo assim, ó, fingindo que não estão vendo o perigo, ela ficou brava e com razão, porque a lei foi aprovada na Câmara Legislativa e até hoje não foi regulamentada. Aí nós procuramos a administração de Águas Claras, que seria, vamos dizer assim, a responsável para fazer essa ponte na regulamentação. O senhor administrador de Águas Claras precisa fazer a ponte com o Palácio do Buriti para encontrar maneiras de regulamentar essa lei aprovada por todos os deputados digitais do DF. Bem, procuramos a administração e a administração diz o seguinte, que a Lei 6.911, essa que eu estou falando da deputada Júlia Lucie, sancionada em 21 de julho de 2021, não está regulamentada, ou seja, faltaram as regras de como executar essa lei. Portanto, segundo a administração, ainda não há providências legais a serem tomadas em relação aos prédios abandonados. O imóvel que nós mostramos na reportagem é particular, mas o proprietário não foi localizado até o momento. Mesmo assim, as ações de limpezas do local estão sendo realizadas pelo governo no intuito de evitar maiores danos à sociedade. Já a Secretaria de Segurança Pública do DF diz que a Polícia Militar realiza constantes abordagens para prevenir e reprimir o uso de tráfico de drogas no local. Ninguém respondeu para a produção do nosso Balanço Geral como evitar que pessoas como esses adolescentes que se viram lá em cima do prédio tenham acesso sem ninguém falar e fazer absolutamente nada. Olha, gente, isso aí é muito sério. Porque no dia que aconteceu uma tragédia, tomara que não aconteça, mas no dia que aconteceu uma tragédia, um menino desse aí despencar lá de cima ou um morador de rua sair fazendo bobagem também lá de cima. Você viu que tem cama, tem arma, tem tudo ali dentro desses prédios, né? É uma farra. Uma farra. Uma das moradoras também de Águas Claras nessa reportagem fala do perigo da dengue e é verdade, a dengue mata. É um show de prédios abandonados em Águas Claras e é preciso que se tome uma providência urgente. Agora, tem que ter vontade política. É a tal vontade política. Se você não tem vontade política para resolver o problema, vai levando desse jeito aí, ó, assim, ó. Fingindo que não tá vendo. E a associação de moradores, desesperada. Pedindo, pelo amor de Deus, para alguém fazer alguma coisa. Estamos fazendo a nossa parte. Que é denunciar. Que é chamar a atenção para esse problema antes que aconteça uma tragédia. Tomara que não aconteça.